Música É fato que não existe nada perfeito nesse mundo, a gente sempre vai agradar uns e desagradar outros e por mais que a gente acerte, sempre vai ter uma coisinha ou outra pra melhorar. Isso é uma verdade pra tudo na vida e com os jogos não é diferente. Por mais que um jogo possa ser considerado perfeito para uma comunidade, ele sempre terá imperfeições e podemos apontar algumas dessas em geral pra mostrar como as coisas mudaram de um título pro outro mostrando a evolução natural aí do gênero ou como os desenvolvedores lidaram com algum problema na época. Então hoje a gente vai falar sobre isso em Super Metroid. Um grande salve pra você que tá vendo esse vídeo, meu nome é Bodão e a gente faz aqui reviews e análises de jogos que a gente tanto ama jogar. Hoje a gente vai falar das merdas que Super Metroid faz dentro do jogo. Então vem com a gente, se inscreve aí no nosso canal, dá o joinha pra fortalecer o nosso trabalho e bora aproveitar esse vídeo que tá ó, uma merda. É? 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 Uma merda? Pra coisa ficar mais organizada, a gente vai dividir tudo aqui em categorias. Então se ligue aí e vem com a gente. Spring Ball Quando eu penso em Super Metroid, eu penso em jogabilidade. Uma das características únicas desse jogo é a sua liberdade com o Samus. Pra além do que os desenvolvedores pensaram, pra muito além do que os desenvolvedores pensaram, diga-se de passagem. É engraçado pensar que um dos seus defeitos reside na parte da jogabilidade. O Spring Ball é um dos itens memes desse jogo, chegando a ser piada na comunidade. O motivo reside aí na localização, onde diferente de Metroid 2, que ele se encontra no começo da segunda área, pra maior parte das rotas em Super Metroid, ele sempre vai estar no fundo de Maridia, que é quase o final do jogo. Atrás de um robô que deve comer toda essa areia aqui do caralho, pra depois te deixar passar. Um investimento muito alto pro item que não agrega muito. Esse problema foi corrigido em games futuros, onde a sua propriedade foi agregada ao High Jump Boots. PASER BEAM Esse é outro item que é meme e meme desde o jogo anterior. De todas as bins que você pode pegar em Super Metroid, a Spacer é a que menos vale a pena. Primeiro, porque ela não apresenta muitas vantagens, dando apenas o dobro do dano da Power Bin. O tiro normal, pra acabar de vez, ele está em um local que gasta um pouco de tempo pra chegar. Você tem que vir aqui, pular pra cá, soltar uma bombinha aqui, e aí você conseguiu passar. Se você vier sem um High Jump Boots, isso te custa também mais um All Jump ali na parede. E aí, pra enterrar de vez o tiro do caranguejo, a combinação de todas as bins, ou seja, Ice Pacer, Wave e Ice, dão 100 pontos de dano, né? Quando o tiro é carregado, ele triplica, chegando a 300. Enquanto que o Plasma, ou seja, Plasma, Ice e Wave, juntos, alcançam 300 pontos de dano, ou seja, o carregado, dos outros três, com o tiro normal. E poderam chegar a assustadores 900 pontos de dano pra maioria dos inimigos com o tiro carregado. Os valores simplesmente não valem o esforço de pegá-la. Lembrando que o Spacer Beam e a Plasma não podem ser usadas juntas, então... É... Vai embora. X-Ray Aqui eu vou lançar uma profecia, tá? O canal do Master Alucard, que eu pessoalmente gosto pra caramba, também tá fazendo review da série Metroid. Depois de muito a gente pedir pro cara. Aleluia! Na atual data, ele deve tá lançando aí o vídeo sobre o Metroid 2, então ainda vai demorar um tempo pra ele chegar no 3. Mas eu prevejo que quando ele for falar de Super Metroid, ele vai dizer que esse item aqui, ele é usado pra justificar o posicionamento lixoso de alguns dos itens do game. Ou seja, ele vai... Eu acho que ele tem a opinião mais ou menos parecida com a minha. Porque esse é o mesmo caso do poderzinho aí do paciente do Mega Man X2, tá? Alguns itens em Super Metroid tem um posicionamento pra desafiar a boa vontade de qualquer jogador fazer 100% nessa bagaça. Aliado ao protótipo de mapa que a gente tem, tá? Esse item vai ser uma bengala na busca e apreensão de itens. Tá certo que eu elogiei o mapa, a presença do mapa no outro vídeo, mas a gente já vai falar sobre ele. O maior problema do X-Ray, além de não funcionar em alguns casos, é que ele mostra somente o que tá no raio de visão dele. Raio, visão, X-Ray. Itens como alguns mísseis, por exemplo, o míssel que tá na parede da sala da Tartaruga e Maridja. O míssel que tá no topo do cratera saindo do Rekership. O míssel que fica nos fossos de lava em Northfire. São exemplos de itens que são nojentos e contra-intuitivos e todos eles estão em salas grandes. Ou seja, o X-Ray só é efetivo em salas pequenas e em corredores. Porque você pode jogar o raio pra todas as direções aqui, aqui e aqui, mas ele não vai bater no item. Então você não vai conseguir encontrar o item com o X-Ray. E provavelmente você vai ter que usar uma Power Bomb. Ao menos o X-Ray é usado pra fazer alguns glitz em Super Metroid, que a gente também vai ver naquele vídeo que eu já tinha mencionado. Então não percam, viu? Proto-Mapa Uma das coisas que eu elogiei no nosso vídeo anterior, que foi o vídeo de análise completa aí do Super Metroid, foi a presença do mapa, né? Finalmente ele estreia em Metroid 3. A gente teve que passar todo aquele inferno no 1. E meu Deus do céu, quem pensou em não pôr o mapa em Metroid 2? O jogo do Satanás. Bom, pelo menos agora a gente tem ele no 3. E ele é uma ferramenta de grande ajuda. Ainda mais visto o tamanho do planeta Zebs, né? Porque o mapa ficou ainda maior. E mais aí rico, vamos dizer assim, né? Não é aquela coisa pobre, né? Do 2. Eu acho o mapa de Metroid 2 muito pobre. Metroid 3 tem uma elegância no mapa, sabe? Você vê que ele foi melhor pensado, na minha opinião. Existem aí também os marcadores. E também é uma ótima edição, né? Porque eles poderiam ter colocado só o mapa cru, mas não. Eles colocaram os pins. E é justamente sobre esses marcadores que mora um problema. Teoricamente existem esses marcadores aqui, que são pontinhos, né? E eles vão aparecer no mapa pra te ajudar a lembrar onde é que estão determinados itens que você não consegue pegar. Muitas vezes por falta de equipamentos, tá? Só que com alguns itens, isso não acontece. O que vai fazer a gente retornar pro bom e velho papel e caneta. Isso também foi uma correção muito bem-vinda nas continuações da franquia. Outro grande problema é não saber quantos itens ainda existem em cada área. Só pra ilustrar o que eu tô querendo dizer. Se você fechar o jogo com, vamos supor aí, 98% dos itens. Quando eu fechei a primeira vez, eu fechei com 97, tá? Isso quer dizer que faltam ainda, no caso dos 98, 2%. É mais ou menos isso, tá? Pra cada item que você pega em Super Metroid, você ganha 1% na porcentagem final do jogo. Então, você precisa pegar 100 itens. Fica ligado nisso. Porque então, se faltar 97, faltam 3. Se 98, faltam 2, tá? Isso já ajuda um pouco. Mas não era uma coisa que, por exemplo, eu sabia quando eu era criança. Agora o problema vem. Em qual área eu deveria procurar? Sei lá. Procura no planeta inteiro, seu trouxa. Eu tenho probleminha. Quando eu era moleque, eu jogava tudo de novo. Pois era muito frustrante ter que ficar passeando pra lá e pra cá, sem saber aonde... Sem ter uma pista de onde tava o maldito item. Em Metroid Fusion, isso também foi corrigido com os contadores individuais pra cada área. Que fez, tipo, muito bem pro gênero. Paredes Bugadas Existem algumas paredes que são imune ao X-Ray. Em especial, na verdade, são só duas, né? Na mesma sala, em Norfair. Lá onde é o que eles chamam da rota de escape de Norfair, né? O escape de Norfair. O que acontece aqui, que eu acho que acontece, tá? Porque eu entendo... Um titinho de programação. É um bug, tá? Aqui embaixo, existem esses vagafumes, como dizia o Chaves, que iluminam a sala. Pra isso acontecer, existe então uma camada de transparência que vai ficar por cima de todas as sprites pra fazer o efeito de iluminação. Quanto mais você mata dessas mosquinhas, mais a coisa fica escura E é justamente isso que buga o uso do X-Ray Você pode perceber que não existe nenhuma outra passagem secreta no jogo Fora essas duas aqui Que exista essa mecânica de iluminação junto com o uso do X-Ray Eu acredito que foi um descuido dos programadores Só que não dá pra saber se eles não sabiam da existência desse problema Ou se eles não conseguiram resolver a tempo Isso eu tô teorizando, tá? Porque é de conhecimento que houveram testes assim em Super Metroid exaustivos A ponto da equipe ter que levar o jogo pra casa pra colocar os familiares pra jogar, tá? E também é sabido naquela entrevista lá que a gente disponibilizou no vídeo anterior Que eu vou disponibilizar aqui também Que conforme a programação do jogo avançava Ficava mais difícil de modificar algumas certas coisas Então pode até ser que eles soubessem do que tava rolando Mas não conseguiram resolver a tempo O X-Ray na verdade ele é uma propriedade que você coloca em algumas sprites de background do jogo De Super Metroid Pra quem usou o editor de Super Metroid sabe do que eu tô falando Pode ser que a equipe tenha esquecido de utilizar essa propriedade nessas paredes aí Então quando você usa o X-Ray ele realmente vai te indicar que a parede tá lá Mas ela não tá E vai fazer você passar nervoso porque fez todo mundo Todo mundo se ferrou aqui, tá? Não foi só você, então não fica triste Itens inúteis Do mesmo modo que a Spacer Beam se torna inútil quando você consegue a Plasma Beam Do mesmo jeito que o Grapple Beam se torna inútil quando você pega o Space Jump E todas as Beans acabam perdendo um pouco da sua função aí Depois que você pega o Skrill Attack que vai dar 2000 pontos de dano Então alguns itens vão se tornar meio que inúteis no late game como a gente fala né No final do jogo alguns itens vão se tornar meio inúteis tá De certa forma isso também foi melhorado nas sequências Mas é interessante ressaltar esse detalhe Porque esse problema também foi herdado pra Castlevania 5th of the Night Os itens que você pega no começo do game vão ficar inúteis muito rapidinho Por quê? Porque você pega uma quantidade exorbitante de itens naquele jogo Aqui é mais ou menos, é parecido, entendeu? A gente pode dizer que existem dois momentos pra Samus tá Existem dois momentos nesse jogo Vai ter um momento que você vai tá de Grapple Beam, Varia Switch e Spacer Beam Se você pegou né E o segundo momento seria quando você tá com Space Jump, Gravity Switch e Plasma Beam Progressão A gente vai ter que falar um pouco desse tópico Mas pra adiantar, pra mim ele não é um problema tá E até o final do vídeo vocês vão entender o porquê Tem muita gente que reclama da progressão desse jogo né Pessoalmente ele não foi um problema tá Não foi um problema quando eu era criança e não é um problema hoje Existem muitos indicativos de onde se encontram passagens secretas E quando você percebe que existe um padrão Fica muito mais fácil de progredir No nosso vídeo de Descomplicando o Super Metroid Eu vou dar essas dicas de forma que não vai estragar a experiência do jogo E você vai conseguir detectar esses padrões mais facilmente Outros games como o Symphony of the Night e o Harmony of Dissonance Tem uma progressão bem mais bagunçada tá Vamos só falar um segundinho aí da progressão de Symphony of the Night tá Quem caralhos ia adivinhar que você tem que pegar a forma de morcego Pegar o sonar dele, entrar na sala escura Passar por toda essa badarosca aqui de espinho pra tudo que é caralho de lado Daí você tem que pegar a Spiker Armor Voltar, subir lá na torre do relógio Lá na Royal Chapel na verdade né Passar por essa sala de espinhos Passar com a forma de nevo aqui Pra pegar o Silver Ring Aí depois você tem que descer lá na Underground Caverns Pra encontrar a porcaria do coração lá do caixão roxo Pra você enfrentar a Sucubus Pegar o Gold Ring Aí você tem que voltar lá no relógio central Que fica lá na Marble Gallery Usar os dois anéis que não serve pra porra nenhuma nesse ponto Pra aí sim você entrar nessa sala Pegar o Royal Glasses Subir lá na torre do relógio Lá no Castle Keep na verdade né E aí você usar o Royal Glasses né Porque também tem um problema de... Ninguém entendia inglês naquela época Usar o Royal Glasses Matar o... A bolinha aqui que fica voando em torno do Richter Pra aí sim você ir pro segundo castelo Cara... E por isso que eu digo que Super Metroid Não tem uma progressão ruim Tá ligado? Symphony of the Night tem uma progressão ruim Não... Você tem que ser um... Uma mãe de nada pra descobrir tudo isso Tá? E você vai ficar muito tempo jogando Symphony of the Night Se é a sua primeira vez Se você não usar um detonado Ou alguma coisa assim Ou ouvir uma dica que é colar Que foi o meu caso, tá? Então assim... Não é tão ruim assim o de Super Metroid, tá? Ela chega a ser um pouco bagunçada Em alguns pontos aqui a colar Principalmente eu acho que a parte mais difícil aí Seria o Maridia Mas... Não chega a ser sim pra vida da night Pelo amor de Deus Entretanto O uso do X-Ray pra progredir Mostra que algumas passagens são contra intuitivas Né? Aliado a outros pequenos problemas Pode frustrar alguns jogadores aí Pros novatos a navegação pode ser difícil Porém não confusa Ela não é confusa na minha opinião Né? Tem muita necessidade de se abrir o mapa Pra ficar manjando de Hum... Será que tem uma passagem secreta aqui? Ah... Será? Será? Só que isso pra mim não é um problema tão grande Particularmente o Fusion Eu acho ele bem mais confuso do que o Super Metroid, tá? Assim... Só pra finalizar esse tópico O mapa vai ser o seu melhor amigo, tá? Mesmo que ele não seja perfeito Ele ainda vai ser o seu melhor amigo Por quê? Porque se você olhar o mapa Por exemplo, vai Você tá aqui Em Brinstar, tá? Beleza Aí você chega nessa parte aqui do Brinstar, tá? E aí você percebe Que a sala do Kraid A sala do boss Se você pegou o mapa, né? Se você pegou o mapa lá no começo E tava na sua fuça É... Aqui vai aparecer Que a sala do chefe Tá pra frente de você Certo? Só que... Não tem como você ir pra frente Tem uma parede ali Entendeu? Aí você fica pensando Hum... Será que tem uma passagem secreta Em algum lugar? Óbvio que tem uma passagem secreta Meu... Assim... Cada jogador é cada jogador Mas teve gente que ficou presa aqui Gente, abre o mapa Dá pra ver Que o jogo tá te indicando Que tem uma passagem secreta ali E ela tá na frente Ela tá na sua cara, meu Ela podia ser uma passagem secreta No teto que leva pra uma outra sala Ou no chão que leva pra outra sala Mas não Tá... A parede tá aqui É só você soltar a bombinha aqui, ó Super míssil Pum... Entendeu? Tudo bem Eu também fiquei preso nessa parte Também fiquei preso nessa parte Mas assim Não é o suficiente Pra você desistir completamente do jogo, tá? E quando você desce Pra Norfair Ele vai te ensinar Esses padrões Porque provavelmente Você vai ficar preso Aqui tentando pegar O... O Super... O Ice Beam E o jogo Forçosamente Te ensina Que, ó Onde tem esses blocos Aqui, ó Tá vendo, ó Onde tem esses blocos aqui Provavelmente É uma passagem secreta Aí você sobe lá No... No Greenster de novo Ah, é o mesmo bloco Que era passagem secreta Lá embaixo Será que aqui é uma passagem secreta? Ah, era uma passagem secreta Tô brincando, tá, gente? Cada um, cada um Mas eu acho que O pessoal fala muito Da progressão desse jogo E tem jogos Que são muito piores, tá? E é isso Esse foi o nosso vídeo De... Falando das merdas Que Super Metroid faz Aí no jogo, tá? Essas pra mim São as principais Eu não consegui pensar Em mais nenhuma Assim que fosse Meu Deus do céu Que horrível, né? Lembrando que Quando a gente fala de merda A gente tá falando De alguma coisa Que ou é um glitch Ou é um erro Que prejudica A sua jogabilidade No próximo vídeo Dessa série Que a gente vai falar Dos super truques Aí a gente vai utilizar Erros e glitches Que enriquecem A nossa jogatina E facilitam A nossa vida No Planeta Zebs Então não percam Vai ser muito legal Esse vídeo, tá certo? Muito obrigado Meu nome é Bodão Beijo grande pra vocês E até a próxima Fui! Tchau! 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 Tchau!